A Sura, a fúria de um demônio Minha cicatriz deixa um mistério no meu olho Provei meu alto nível e quero em minha cabeça Mais de cem milhões é a recompensa Eu ainda quero superar Pedi para me hawk, para me treinar Eu vou até o fim Para um dia ser o melhor espadachim